Foi um misto de obsessão com burrice Obsessão porque eu cismei que estava faltando uma peça Que não existia E burrice que eu não soube, né? E agora deu uma coisa no meu feio cerebral Eu tenho uma cabeça de criança de 3 anos de idade De grande, com 6 peças Você confundiu, ela tinha que parar 3 anos Eu não soube que era 3 anos para voltar, né? Eu cismei mesmo que estava faltando uma peça Eu pensei que tivesse que ser perfeito E faltava uma peça no meio Se eu botasse para estar mais juntinho Formaria o coração Deu um bloqueio, mexeu em alguma parte do seu cérebro É o confinamento mesmo Vamos botar a culpa no... Fala em confinamento, olha, monstro liberado, viu? Está todo mundo muito bonitinho de fantasia e tudo Mas podem tirar A missão foi feita Foi feita e uma mensagem muito importante Muito urgente no momento Bom, qual é o resultado da prova da comida? Ainda da rica indiana, Diogo, Maurício, Jonaína E Daniel, vamos continuar no spa Vamos chamar a xepa de spa, né? Porque vocês estão ficando numa elegância só Depois de marro É, por aí Vem cá, então é isso Na volta Vamos ver se, como disse o próprio Daniel Entendeu? Tchau, tchau, tchau